Olha a estação Mendes Natal, que está finalizando, espero que logo esteja já em operação, aqui do lado do condomínio Palmares. O condomínio Palmares continua com muitas opções de vendas, apartamentos e sobrados. Você vê a facilidade do condomínio que é do lado da estação, temos apartamentos e sobrados. Então vale a pena você dar uma ligada no 11-9498-9741, que eu passo as opções que temos aqui de venda. Bom para morar, bom para investir.